O REIC usa a imposição das mãos para a canalização da energia vital. O REIC é um dos 10 novos tratamentos complementares incluídos no Sistema Único de Saúde. Em 2016, quando foi criada a Política de Práticas Integrativas e Complementares, o SUS oferecia apenas 5 procedimentos. 10 anos depois, em 2017, foram incluídas mais 14 terapias. E agora, com essa nova inclusão, os pacientes do SUS podem ter acesso a 29 práticas integrativas. Hoje, ainda somente 30% do Brasil utiliza as práticas integrativas e complementares, conforme o próprio Ministério da Saúde. E neste ano, então, queremos difundir as práticas integrativas e complementares. Por isso, então, estamos hoje contando com vários profissionais da área da saúde, onde a gente possa trabalhar esses temas tão pertinentes mediante a nossa sociedade e que podemos, então, utilizar em benefício dos nossos pacientes, das pessoas que utilizam do Sistema Único de Saúde. As práticas integrativas e complementares na atenção básica foram o tema da Escola de Inverno da Saúde, promovida pelo Programa de Residência Multiprofissional da Unesc. Esses são os recursos que agora foram ampliados também no Sistema Único de Saúde e, por conseguinte, também os profissionais de saúde também devem compreender como que se materializa isso nas práticas do serviço e também entender um pouco das dificuldades, das fragilidades que possam encontrar também para a aplicação dessas práticas nos ambientes de trabalho. O professor doutor da UFSC, Li Ximin, fez a palestra de abertura com o tema Medicinas Tradicionais e a Atenção Primária em uma Nova Cultura de Saúde. Repensar qual o papel nosso, o papel nosso como profissional de saúde, o papel nosso como gestor, o papel nosso como doente. O que seria nisso? Então, eu acho que sim, vou tentar conduzir uma discussão muito mais para o final para ver se a gente consegue, todo mundo pensar um pouquinho nesse processo de saúde, doença e tratamento, o que nós vamos fazer. Quem trabalha com a atenção básica reconhece o valor das terapias integrativas e complementares, mas também as dificuldades de oferecer esse tipo de serviço para os pacientes da rede pública. 80% das queijas do consultório são dor. Então, se eu tenho uma especialização em acupuntura e se eu convenço meu paciente do benefício daquilo, eu estou cuidando do corpo, eu estou cuidando da mente, do espírito e eu acho isso muito importante, a gente ver o ser humano como um todo. e essa é a função do tratamento, é o objetivo principal e a gente tratar ele inteiro.